Um novo capítulo na história da mobilidade urbana de Salvador está prestes a se tornar realidade. A cidade que está em constante movimento vai ficar ainda mais dinâmica e interligada com a implantação do tramo 3 do metrô. As obras físicas já foram concluídas e agora os trens e estruturas estão passando pelos últimos testes para serem liberados para a população. Com todo conforto, agilidade e segurança. Eu acho que vai facilitar bastante o acesso para todos, para quem mora nessa região de Cajazeiras e Águas Claras e mais. Eu moro no bairro de Castelo Branco e dá até para eu ir andando para essa estação. Então eu acredito que vai atingir um fluxo de pessoas bem maior. Nesta segunda-feira, equipes técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Companhia de Transportes da Bahia visitaram as obras. O novo trecho possui cerca de 5 quilômetros de extensão e duas novas estações. Campinas de Pirajá, próxima a Brasil Gás e Águas Claras Cajazeiras, na ligação entre a Avenida 29 de Março e a BR-324. Imediatamente no mês de julho nós queremos já estar com todo o tramo 3 funcionando, de forma que nós vamos ampliar em 10% o atendimento para a população no nosso sistema de mobilidade. Qualquer baiano, qualquer baiana que sair do interior e chegar aqui na rodoviária em Águas Claras, ela estará imediatamente dentro do maior, do melhor e do mais moderno sistema de mobilidade do Brasil.